Diretor Nacional PSIC Vicente de Brito Simona Ija Quintane, material Cira para Desempenho e Investigação União, o valor do dólar Rihung-Hat Resen, o Embaçador União Europeia Andriu Jacobs, o Embaçador Portugal de Adile José Pedro Massado Vieira. Recenseamento material para o Laboratório PSIC, também apoio o projeto de apoio para a consolidação do Estado Direito da Nação Palop no Ija Timor-Leste, atuatama a necessidade de você parceiro nacional na Autoridade Timor-Leste Anian. O projeto da Né, nessa nossa continuação, você entrega equipamentos no Ija 2020. Portanto, desde 2015 até agora, a PSIC estabelece uma cooperação parceiro com a União Europeia. O objetivo é reforçar o serviço do Laboratório PSIC-Liniano, no âmbito de recolha ou não trata, trata vestidos, que é o serviço de pescoço de pescoço de pescoço de pescoço, que é importante investir no Ijaítulo de Investigação Cribe. O equipamento Rihung-Hat Resenso é um foco livre para criar ciências forensistas, mas ela domina a área de biologia, namazos, la ovoscopia. Doação material para a PSIC-NEI, a Nessã parte e da Rússia Passete, apoio o Rússia Responde para a Necessidade Timor-Leste, a Nessã Ministério da Justiça, Tribunal de Recursos, Procuradoria Geral da República, Centro de Formação Jurídica e Judiciária, na Unidade de Informação Financeira. Apoio-se-ra-NEI, retém acompanhamento do serviço Sira Núcleo, apoio para o Ordenador Nacional, Ministério do Negócio Estrangeiro e na Cooperação. É importante o serviço, muito, combate o clima organizado, tráfico de droga, branqueamento capital. Na União Europeia, orgulho, finança o projeto e o contexto do programa PASED, o programa de serviço que te moleste mais países africanos de língua portuguesa. Que, no caso concreto, se destina a prevenir e a combater o crime organizado e os crimes, essencialmente, os crimes económicos e financeiros, a corrupção, o branqueamento de capitais, etc. Há também, hoje, uma componente de apoio deste projeto muito interessante, que é a contribuição com reagentes para o Laboratório Nacional da Polícia Judiciária, para permitir, assim, o melhor funcionamento dessa importante instituição. PASED e o orçamento amudo do dólar americano Milão Sanulo, NB Financia, Rússia União Europeia, no dólar americano Milão Ida. Nenulo Recencia, Rússia Camões, Instituto da Cooperação Língua IP, NB Zere Projeto Né. PASED e o objetivo, marca a tua firma no Consolida, Estado Direito e a Nação Palop, no Timor-Leste, incluímos prevenção na luta sobre a corrupção, branqueamento capital no crime organizado, lírio, tráfico, droga. Octaviano Gomes, Reino dos Santos, Zé Mén.